Nosso destino hoje é Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. Eu e o Ranieri aqui na caminho de lá porque nós vamos contar hoje a história do Roberto Wagner. Roberto Wagner é um compositor, do bom e que precisa mostrar essa música dele para o Junior Viana. Está meio difícil encontrar o cara, então começar a perguntar aqui, batendo as fotos. Não é seu nome? Roberto mesmo, Roberto Wagner que eu postou. Roberto Wagner, tem talento mesmo esse Roberto Wagner? Vamos ver, né? Só vou levar se for bom, que é esse logo aí um. A diferença é que eu sou bem preparado, sou respeitado no interior brasileiro. E a vaqueirama fica toda assustada e o boi treme ao saber que eu estou no meio. Desci para conhecer esse talento, tudo bom Roberto? Tudo bem, obrigado. Qual é o teu maior sonho? Cara, o meu sonho é poder chegar nas grandes bandas aí, né? Sou muito fã aí do Zeque Cantor, Junior Viana, toca do Vale, admiro todos, né? Mas o meu grande sonho é poder chegar aí e ver minha música sendo tocada aí nesse Brasil afora. Vamos entrar aqui na tua casa, que eu quero conhecer aqui a tua casa, que eu quero conhecer aqui. Você quer tocar tomara só um dia aqui? É, sejam bem-vindos, né? Só um dia? É. Hoje, hoje, casa é grande. Hoje eu moro só porque há seis anos atrás, quando eu fui, eu fui, eu tive no Rio Grande do Sul há uns oito anos atrás, para eu poder ajudar a minha mãe a comprar essa casa, né? E, infelizmente, quando a gente conseguiu comprar, que era um sonho para ela, que a casa aqui era toda de Itaica, né? Aí, a gente descobriu que ela estava com câncer aqui, em Télia. E ela faleceu. A gente morava aqui no outro lado e... Quando chovia, o único canto que não me olhava era o dela. Ela dava o canto para a gente dormir e passava a noite toda com a rede na mão. Isso quando vocês eram mais novos? Mais novos, é. E eu decidi ir para o Rio Grande do Sul para trabalhar e ajudar ela. E quando eu consegui ir comprar com ela, aí a gente perdeu ela. Esse aqui já é, já são os cascais das músicas, né? Vem esse CD aqui. Já tem CD gravado? Esse CD aí era um CD que eu fiz de hip-hop, né? E aí falavam de corrupção, essas coisas. A música, o fã de hip-hop, ele não gerou muito para mim. Aí eu recebi um conselho do meu primo, cara, vamos partir para o forró, porque tem talento. Tuas letras são boas. Fiz vários vídeos. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, o Júnior Viana, né? Mas, infelizmente, ainda não encaixamos uma música. E eu acho que essa matéria vai abrir as portas para mim. Eu quero convidar você para ir até a Jangadeira FM, certo? Eu soube. O Júnior Viana ia conceder uma entrevista por lá, ia estar por lá, enfim. Não sei se nesse horário. Esse é o único horário que a gente tem. Se você topar, a gente vai até a Jangadeira FM, lá em Fortaleza. A gente está agora em Pacaju, lá em Fortaleza. E a gente vê o que é que dá. Vamos, estamos no barco aí. Vamos sim, vamos sim. É daqui que a gente leva a informação, que a gente leva a música, traz os artistas. Então, você está conhecendo. Muito bacana. É um privilégio de conhecer. E é ali que está na sala. E tem uma galera preparada aqui esperando. Para que custa dizer. Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo o tempo que passamos foi perca de tempo. Errar uma vez. É fã de verdade, né? Hoje, fui buscado no Pacaju. Eu até disse o seguinte. Já faz isso de onde não vier hoje. Eu vou buscar esse cara de todo jeito e vou fazer alguma coisa com ele. Porque ele tem que... Mostra. Mostra a música que você disse daqui. É a música. Nasceu na capital e tem tudo e foi pro interior só pra dizer que é vaqueiro. Vaqueiro de verdade tem que ter amor. Provar no CPF que é filho do interior. Conhecer a caatinga com a palma da mão. Usar luvas fora e também o seu gibão. Correr nas laquejadas e ouvir som de paredão. E trazer no pescoço a medalha de campeão. Uns 14 anos atrás, eu ia daqui de Itaitinga. Ia lá pro horizonte. Ia lá pra casa do Zé Cantor. Eu ia só com o dinheiro da passagem de Itaitinga. Ia de pé. Lá da pista até a casa do Zé. E acabou que nunca deu certo. Zé ia gravar uma minha. Nunca deu certo. E depois eu estourei. Com as músicas que eu fazia mesmo. Mas se um dia você me ligar. E chorando pede o meu perdão. Nem por um milhão. Nem por um milhão. Mesmo se você me prometer. Que pra sempre vai ser meu bolsão. Nem por um milhão. Nem por um milhão. Não há dinheiro que apague a sua traição.